Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. No vídeo de hoje a gente vai falar do Couto Pereira, a casa do Curitiba. Ele é um dos vídeos mais pedidos no canal. Já tem aí um bom tempo que muita gente vem nos comentários pedindo sobre esse estádio. Então, chegou a vez dele. Antes de mais nada, eu já peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação. Me segue lá no Instagram e não se esqueça de deixar sua sugestão aqui. E ir lá no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui. Porque o que você manda lá é certeza absoluta de eu trazer de tema aqui. Beleza? Vamos embora. O estádio Major Antônio Couto Pereira, conhecido simplesmente como Couto Pereira, é um estádio de futebol brasileiro, de propriedade do Curitiba Futebol Clube. Está localizado no bairro Alto da Glória, em Curitiba, capital do estado do Paraná. Os torcedores o chamam carinhosamente de Couto ou Alto da Glória. Com seis anos de vida, o Curitiba iniciou seu primeiro plano de investimento patrimonial. Mas não foi no Couto Pereira, e sim em um local cedido dentro do Parque da Graciosa, de propriedade da família Arthur Yursen. De 25 de junho de 1917 até 15 de maio de 1927, o clube mandou seus jogos ali. No entanto, Curitiba queria construir em terreno próprio, provocando o desejo de Couto Pereira, que comandava e vivia pelo time, em dar um passo à frente na vida do clube. Através de um acordo com a família Yursen, o local foi devolvido, e o clube ganhou um ressarcimento pelas obras construídas no valor de 13 mil contos de réis. Couto e diversos outros dirigentes confiaram na ideia e conseguiram achar uma área no Alto da Glória, com 36.300 metros quadrados. O clube precisava ainda de 35 mil contos de réis, além do dinheiro que já tinha recebido da família Yursen. E lá foram os coritibanos se socorrer na Caixa Econômica, conseguindo o que todos consideravam impossível, um empréstimo de 120 mil contos de réis. Conseguindo pagar o terreno, o saldo foi todo investido na construção do novo estádio. Então, em 20 de novembro de 1932, era inaugurado o Belfort Duarte, com o jogo Curitiba 4 América 2. E já naquela época era considerado um belíssimo estádio, de alvenaria e madeira, sem pilastras que atrapalhassem os torcedores, com o campo protegido por uma extensa cerca de arame, cedros em volta de toda a propriedade, com duas quadras de tênis e, mais tarde, uma de basquete. Em 1942, se inaugurou uma novidade para todo o Paraná, iluminação artificial para os jogos noturnos, com o jogo entre Curitiba e Havaí, que foi 4x2 para os mandantes, que reuniu governadores do Paraná e Santa Catarina, além de dirigentes da CBD e políticos dos dois estados. E ali, o coxa fez histórias. Estava bem, sem dívidas e pronto para uma nova era, que se iniciou em 1956, quando o então presidente, Arion Cornelsen, anunciou uma reforma, alegando que a torcida do Curitiba havia crescido muito na última década e que aquele era o momento certo para a ampliação do Belfort Duarte. No mesmo período, ele recebeu de um amigo curitibano, que morava na Bahia, um projeto de sorteios nos jogos, a loteria esportiva, e imediatamente o aprimorou e lançou na cidade. O bolo esportivo passou a ser a alegria e grande novidade entre os moradores locais, e todo o seu lucro era aplicado no clube. A torcida coxa branca ficou marcada como exemplo de amor, contribuindo para que cada tijolo fosse erguido. Anunciada a reforma, ele então pegou um projeto de seu irmão e maior arquiteto do Paraná, Ayrton Cornelsen, e implantou um novo estádio, rodeando o velho com arquibancadas de cimento, inaugurando, em 12 de outubro de 1958, a primeira parte da grandiosa obra. Mas Arion saiu em 1963, e o clube passou por várias crises, deixando de ganhar campeonatos, até que se apareceu Evangelino da Costa Neves, e assumiu o clube. A obra, no entanto, ficou pela metade, e os recursos foram diminuindo. Foi aí que surgiu novamente a figura de Ayrton Cornelsen, com um novo e ampliado plano de sorteios de carros, casas, explodindo outra vez, só que agora em todo o Paraná. E o estádio começou a crescer novamente, ganhando novas formas e se modernizando. Foi construído três anéis de arquibancada, que formaram uma linda e inovadora arquitetura. Em setembro de 1968, houve um acidente, que acabou sendo fatal para um dos operários da obra. Ao retirarem o escoramento da Marquise, as coberturas, das atuais cadeiras sociais, elas começaram a ruir. A Marquise teve problemas semelhantes em 1982 e 85, mas não chegou a ceder. Quando foi concluída a reconstrução da Marquise, que passou por um processo de reformulação e contou com os melhores engenheiros do país, cerca de 70 voluntários subiram para testá-la, pulando e fazendo uma prova de carga. E isso prova o quanto que essa obra ficou marcada pela insistência das pessoas que amavam o Curitiba mesmo. Porque prova de fogo, viu? Prova de fogo. E muito difícil desse projeto ter andamento até esse determinado ponto. Então, foi uma perseverança de muitos ali. Em 1977, com as obras já concluídas, o nome do estádio foi alterado para Major Antônio Couto Pereira. As reformas do gigante de concreto continuaram com o tempo, tornando Couto Pereira um dos melhores estádios do Brasil. Em 1º de maio de 2005, após mais de cinco meses de obras, o estádio foi reaberto. Foi plantada uma nova grama, do tipo Bermuda 419, tira pelos especialistas como a melhor para a prática do futebol, além de um sistema de drenagem mais eficaz. As medidas do gramado foram ampliadas para 109 por 72 metros. As grades que circundavam o fosso foram retiradas, tornando perfeita a visibilidade da partida de qualquer lugar do estádio. Os novos bancos de reservas atendem o padrão internacional de exigências estabelecidas pela FIFA, com as condições de conforto aos atletas. São bancos do tipo Recaro, padrão similar aos utilizados nos estádios do Barcelona e Ajax. Naquele ano, ainda foram entregues 25 novos camarotes, todos de alto padrão, com TV, climatização, frigobar, piso em granito, banheiro individual, isolamento com vidro blindado, poltronas, atendimento de garçom via interfone, entre outros benefícios. No total, 370 pessoas puderam assistir aos jogos do Couto Pereira utilizando-se dos camarotes. Uma nova sala de imprensa foi construída para as entrevistas antes e pós-jogo, com sistema de som e acesso à internet. Em 2014, com a reforma da Curva do Mauá e inauguração do setor ProTorque, o estádio teve sua capacidade de público fixada em 40.310 pessoas. O espaço é o resultado de um investimento de R$ 16,6 milhões e conta com 38 camarotes e quase 5 mil cadeiras. A área tem 4 mil metros quadrados e conta com lanchonetes exclusivas, além de banheiros com total acessibilidade. Cinco vestiários, do Curitiba, visitante, arbitragem feminino e masculino e antidoping. Além de estacionamento com 400 vagas. Para a segurança, existem 127 câmeras e uma central de monitoramento que acompanha a movimentação dos torcedores. Na atual fase de reformas do Couto, cerca de 15 mil novas cadeiras foram fixadas em diversos setores, ampliando o conforto e a segurança. Anexo ao estádio está a loja Soul 1909, que vende produtos licenciados e materiais esportivos do Curitiba, com a marca 909 própria do clube. O estádio Couto Pereira está equipado com elevadores para acesso da imprensa e autoridades às cadeiras superiores. Dá para ver que, desde sempre, eles se prezam aí por a melhor experiência possível, seja dos jogadores dentro de campo, instalando o melhor sistema de gramado, até os vestiários, dando total conforto e privacidade para todos que estiverem envolvidos ali no jogo, até as suas arquibancadas e camarotes, que também contam com elevadores para a melhor experiência de todos os torcedores em todos os níveis da arquibancada. As duas maiores goleadas do Curitiba no Couto Pereira aconteceram quando o nome do estádio ainda era Belfort do Ar. A primeira foi em 1952, na estreia do Campeonato Paranaense daquele ano. O Coxa goleou o bloco Morgenal por 11 a 0. A segunda foi em 1965, com o mesmo placar. O adversário, porém, foi o União Olímpico. O maior público registrado foi de 70 mil pessoas, no dia 5 de julho de 1980, na visita do Papa João Paulo II. Já o maior público em uma partida de futebol ocorreu em 15 de maio de 1983, entre Atlético Paranaense e Flamengo, com um público de 67.391 pessoas. Mais do que uma bonita história, o estádio do Curitiba tem toda a estrutura necessária para acomodar seu torcedor. Palco das principais partidas do futebol tem tamanho e conforto para receber jogos de qualquer campeonato. Toda essa estrutura também é premiada pela sua boa localização. O bairro é central e facilita o acesso dos torcedores. A história da construção do clube e da vida do Coxa estão ligadas às histórias do Alto da Glória, construídas com a dedicação, com a fé e a devoção de muitos. O estádio Couto Pereira já foi palco de shows de artistas nacionais e internacionais de grande porte, como o Festival Monsters of Rock, com Iron Maiden, Modern Head e muitos outros. E se você quer conhecer o estádio Couto Pereira e ter acesso a áreas normalmente reservadas apenas para jogadores, o Curitiba disponibiliza um passeio para os torcedores e sócios do Coxa e fãs do futebol. A visita é totalmente guiada e passa por locais bastante diferentes e emocionantes para o torcedor. Você terá direito a visitar a sala de imprensa, sentir a atmosfera do vestiário, a emoção de subir as escadas do túnel e pisar no gramado. Além disso, você passeia pelas arquibancadas e vê de perto nos camarotes do estádio, tendo a chance de conhecer a história de um dos mais tradicionais times do estado do Paraná. O Couto Pereira é um gigante da história do futebol brasileiro. Recentemente, nos anos 2010, viu diversas finais de Copas do Brasil, já recebeu jogos importantíssimos da história do futebol brasileiro e conta com uma excelente estrutura que deveria ser mais utilizada e mais aproveitada também. Não só pelo Coxa, mas poderiam acontecer jogos maiores lá da seleção brasileira, eu digo, lógico. O estádio tem dono, então os outros times não vão jogar lá, mas a seleção brasileira poderia sim frequentar mais o estádio do Curitiba. Eu quero saber a sua opinião sobre o estádio. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, me segue no Instagram, tamo junto, valeu!